Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português aqui em todas as quartas-feiras na FPTV. Este que vai começar na Casa das Beiras em Toronto, onde a Associação Cultural do Minho levou efeito a festa de Carnaval. Muitos mascarados que lá fomos encontrar, claros vestidos a rigor para celebrar a ocasião e muita música para dançar com o DJ Marco Amorim. Vamos ver. E então eu põe mais a baixo, e então eu põe mais a baixo, e deixei-nos pés sensuais. E deixei-nos pés sensuais, ela disse que vai-se acima, já põe mais a baixo demais. E então eu põe mais a baixo, e deixei-nos pés sensuais. E deixei-nos pés sensuais, ela disse que vai-se acima, já põe mais a baixo demais. E então eu põe mais a baixo, e então eu põe mais a baixo, e deixei-nos pés sensuais. Quando tu danças comigo, o amor faz sentido, oi, 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 oi. Sinto o teu corpo a me avançar no meu, me sobe a tensão e vou ao céu. É amor, é amor, é amor, é amor, o que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é amor, é loucura, é trem, é paixão. Quando tu estás aqui, oi, 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 eu me entrego a ti, oi, 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 oi. É amor, é amor, é amor, é amor, o que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é loucura, é trem, é paixão. O que é que faz bater o quarto do coração? É o amor, é o amor. O que é que faz subir a nossa atenção? É o amor, é o amor. Vamos arriba, abajo, derecha, esquerda. Vamos arriba, abajo, derecha. Abraço. Não tem tempo para cozinhar, não há problema. Bem no coração da comunidade portuguesa, churrasqueira sem mádios, sem ao seu dispor vários pratos tradicionais, poderá levar para casa. Destaque para frango no espeto e na brasa, serviço de take-out e catering. Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais, contacte-nos, estamos à sua espera. E fizemos entregas. We cater and deliver. Churrasqueira sem mádios, no 527 Rogers Road, 416-658-4126. Fundada em 1952, Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTN, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Leona Local 183. Tinta ao poder. Agora passamos para a Casa da Madeira em Toronto, onde os Estrelas do Norte se juntaram para mais um jantar do caçador. Casa cheia para esta noite deliciosa, gastronomia deliciosa, claro, confeccionada com as várias carnes que foram caçadas pelos amigos do Estrelas do Norte. Também muita música para dançar com a banda Nova Moda. Claro, o baile em português vai esteve. Este jantar, isto a gente chama a festa do caçador. Isto é uma festa que já é muito tradicional da gente. Começou tudo por uma brincadeira. Cada vez a gente está a ter mais gente, não sei, está a ter sucesso, porque realmente o pessoal gosta, é das coisas caseiras, não é? Então este ano, eu penso que temos mais gente que os outros anos todos. Já vimos a fazer isto já há 13, 14 anos atrás. Todos os anos, todos os anos tem sido um sucesso. Temos um pessoal que vai à caça, que é todo o pessoal do grupo, pessoal amigo, e eles decidiram dar todos um bocadinho de carne para a gente fazer a festa do caçador. Por isso chamamos a festa do caçador. Tem várias qualidades de caça, como mousse, veado, coelho, pato, enfim, por aí a baixo. Quem quiser escolher, pode escolher ou não tem alternativa? Sim, sim, a gente fazemos, isto é a festa do caçador, mas temos alternativa para quem não gosta de caça, porque há sempre aquelas pessoas, só com dizer assim, oh, a festa do caçador, oh, isso é para os caçadores. Não, temos alternativa para quem não gosta de caça. Todos os anos fazemos uma coisa diferente, por acaso este ano foi pitinhos de galinha, com molho de cogumelo, e para quem não gosta de caça, temos sempre alternativa. Dá muito trabalho este jantar ou não? Porque primeiro tem que ir à caça, alguém tem que ir caçar. Sim, sim, dá muito trabalho. Alguém tem que ir caçar, às vezes vão buscar as carnes, depois elas dão as carnes, depois a gente cuida das carnes, isto dá muito trabalho, mas sem trabalho não há nada. Satisfeita com este jantar, então, mais uma vez? Sim, sim, a gente fica sempre satisfeita. Por exemplo, agora, até a gente tem a casa cheia, claro que a gente fica muito satisfeitos. O pessoal não gosta, não é? Se a gente não tivesse pessoal, ou tivesse que andar atrás do pessoal, oh, quer vir à festa, mas não, o pessoal já marca deste ano para o ano, já marca um ano de antecedência. Alina, isto é o que eu vejo que é um jantar diferente, é um jantar diferente porque é de caça, tem várias qualidades de caça, e daí é que as pessoas venham para ter, pelo menos que eu conheço na comunidade, um jantar diferente que é de caça, com muitas qualidades de caça. Sim, tem muitas variedades de caça e é tudo natural, não é tratado com produtos, não tem nada de químicos, é tudo natural, por isso é que o pessoal gosta de uma coisa tradicional mesmo, uma coisa natural, diferente. Alina, foi um prazer estar aqui, esperamos que continue esta festa do caçador, para o ano que seja mais qualidades, e nós o bailinho estaremos assim possível. Foi um prazer também receber o bailinho da maneira que a gente recebemos, é sempre um prazer receber a comunicação social, a gente está sempre dispostos para tudo, e a gente agradece a presença de vocês. Quer comprar carro? Contacte a Aracenon Edmonton e fale com o José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados, é 0%, nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço, na venda, pós-venda, e cada vez que vai ser prestado mesmo. José da Costa, um burrito na venda de veículos, que para além de lhe ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo, e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços. Aracenon Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East, em Massasaga, West TX, 905-238-2886, ou linha direta, 416-606-7514. Nossa cozinha está a dar que parar, nosso tempero, nossas belas refeições, e os belos vinhos que temos para acompanhar, nosso comer a procurar do pão de hoje. O inglês que provou o bacalhau, diz que a delícia foi do melhor que comi, e já ouvi da boca de uma francesa, que a morsela portuguesa, é do melhor que há para ir. Ai, viva, viva a comida portuguesa, é de certeza de todas as amas gostosas, mas que cheirinho de prazer de estereza, não é maluco a comidinha como a poça. Ai, viva, viva a comida portuguesa, é de certeza de todas as amas gostosas, mas que cheirinho de prazer de estereza, não é maluco a comidinha como a poça. Pois que não gosto de uma boa caldeirada, de um bacalhau bem quentinho a maneira, de um pouco cedo ou de uma cuspegada, cheira tão bem de perfume a casa inteira. Música Segura aí, Jorge! Segura aí, Jorge! Música 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 Hi, eu sou Fernando Ferreira. Para a compra ou a compra de seu comercial ou industrial property, por favor, me diga. Minha direita é 416-528-4724. Eu vou estar lá do começo até o final. E não esqueça, real estate é minha vida. Música Fernando Ferreira, seu profissional real. Música Música Ele dizia assim pra sua amada, numa canção, que dizia assim. E você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca lutou de mim. E só me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, me beijou fora. Música Música E pra me escoltar, ele dizia assim pra sua amada, numa canção, que dizia assim. Mas é que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca lutou de mim. E só me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, e me jogou fora. E é Kintipu, 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 Kintipu doente, e me exercício do cu, do cu, no cu, no cu, no cu, no cu, na cu, na cu, na novela. E tá um jox! Música 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 Um dia o carro me falou Que a mulher que eu me canto amou O povo foi embora E ele me fazia se escondar Mas ele dizia sempre a sua mara Uma questão que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Eu te vi E só ele me jogou, ele me jogou Ele me jogou, ele me jogou Ele me jogou fora Eu me tifu, me tifu, me tifu Me tifu, me tifu, me tifu E te futuramente Eu te escuro No cocô, no cocô, no cocô No cocô, no cocô, no cocô No cocô, no cocô Sara, eu te amo, vou te morrer Sara, não volemos à loucura Sara, eu te amo, vou te morrer Sara, não volemos à loucura Ouça o meu amor e o que eu sei Eu juro que até que chorarei Por você, querida, sai Ouça o teu amor e até o cantar A dizer que já estavas farta De tanto não sofrer comigo Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Todo dia que está, você vai ver Tudo na vida vai mudar É isso que tem que acontecer Para a nossa vida liberar E vamos contar a todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, o divórcio vai chegar E se chegar você vai ver Tudo na vida vai mudar É isso que tem que acontecer Para a tua vida melhor E vamos contar a todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar 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 Graças a Deus Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, Shakira vai chegar E vem começarYU quer chegar Vamos lá. Vamos lá. Com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje no Orberto Pai, 2905-636-8860 ou do Windmill Farm no 5.121 First Line Milton. E de Toronto vamos agora para Massa Saga, onde o clube português de Massa Saga levou a efeito mais um baile e este dedicado ao sócio. O bailinho português também por lá passou, claro, e tivemos a oportunidade de ver a atuação do Tony Silveira Band. E um beijo de amor E muitos pensou E conquistar meu mundo De me enlouquecer E um beijo de amor E muitos pensou E um beijo de amor 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 E que bem Fazer o diferente E um beijo de amor E num beijo de amor E talvez Amém. Livre, nunca mais tenha medo, pois quem me ama, tudo pode vencer. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, nunca mais tenha medo, pois quem me ama, tudo pode vencer. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Oh, vida, conta-me em desejo, pro meu sonho, que é rei de você. Seja-se do lado da bandeira, Açores ou Contineiro Não para, não para, não vai me reparar E assim chegamos ao fim do nosso programa desta semana Já se sabe que poderá ver este programa todas as quarta-feiras aqui na FTV Mas depois também ter a oportunidade de o repetir na nossa página de Facebook Como também no nosso canal de Youtube, Bailinho Português TV A quem eu convido a subscrever onde lá poderá ver outros programas anteriores E aqui na minha mão eu tenho nada mais nada menos do que os bilhetes Para o nosso quinto aniversário já daqui a 10 dias Não este fim de semana, mas o próximo fim de semana, dia 14 de Março Vamos estar todos juntos no Pearson Convention Center Para dançar e celebrar com José Malhoa, vindo de Portugal com as suas bailarinas E daqui do Canadá, além do mar Por isso, se ainda estava indeciso, ainda não tinha certeza se ia celebrar connosco Faço essa decisão já hoje mesmo Contactando um dos números expostos aqui no Acredo da sua televisão Adquira o seu bilhete, é uma noite incrível Eu prometo isso, que vai ser uma noite inesquecível Muita música para dançar Temos a nossa Red Carpet Depois temos também a nossa famosa Sweet Table Que é sempre para dar um pouco de energia perante a noite fora Por isso, juntos a nós, dia 14 de Março Aqueles que já fizeram a sua reserva Já são muito poucos que ainda não foram levantados Por isso, todos vós terão que o fazer antes deste fim de semana Claro que para a organização ser efetuada Por isso, contacto o número exposto aqui no Acredo da sua televisão Para poder levantar ou fazer pagamento dos mesmos Através de cartão de crédito E poderá levantá-lo no dia, se assim for mais fácil para si Por isso, juntos a nós, dia 14 de Março No Pearson Convention Center E a todas as mulheres da nossa comunidade A todas essas caras lindas que nos estão a ver neste momento Um feliz dia da mulher Um feliz dia dedicado a todos vós Serão muitas as celebrações deste fim de semana Na nossa comunidade A celebrar todas essas heroínas Heroínas bem portuguesas Da nossa comunidade A todos, continuação de uma ótima semana E claro, fiquem bem